Salve, salve meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou na cidade de Goianésia do Pará, a cidade que eu... É isso aí, a cidade que eu nasci. E eu estou muito feliz porque na data de hoje a gente foi lá na casa do nosso amigo William. Na verdade, eu estava na carvoaria gravando atualizações com aquela família maravilhosa quando eu recebi um convite da Sueli. Ela falou assim, Eliseu, por acaso você... E eu falei, quero, porque eu já sabia que era para almoçar junto com essa família. Juro para vocês, hoje eu fui convidado e não me autoconvidei, como acontece algumas vezes. Brincadeira, gente. Sempre eu sou convidado. E galera, hoje nós vamos entregar presentes maravilhosos para essa família especial. Vamos almoçar juntos. Tem uma surpresa para os filhos dela, tem presente para Deus, presente para todo mundo. E aí nós vamos aproveitar e falar de vários assuntos, inclusive sobre a entrega da nova casa. Peço que você deixe o like nesse vídeo, compartilhe. Tamo junto? Bora almoçar, meu povo! Bom dia, boa tarde e boa noite! Bom dia, boa tarde! Bom dia! Quem está feliz, bota a mãozinha lá em cima. Quem é bonito, bota a mãozinha lá em cima. Isso! Maravilhoso! Eu posso entrar? Pode! Vamos passar por aqui. Nós estamos nesse momento começando mais um vídeo especial aqui com a Deusa, com a Sueli, com o Jonathan, com o Danilo e com as panelas! Porque hoje a gente vai jantar? Ah, almoçar! Porque já é quase uma hora da tarde, né? Quase uma hora! Sueli mandou o convite para mim, era seis e meia da manhã. Olha a hora que a gente vem aparecer. Mas obrigado, gente, por ter aguardado, viu? Embora a gente tenha falado que pudessem se servir, mas a galera tem muito respeito pela gente, esperou. Não está muito tarde, não, né? Mas foi bom também, Alisa, foi bom também que eu fui fazer uma faxina na casa de uma patroa minha ali. E deu tempo? Deu tempo! E eu estou aqui agora! Ah, que maravilha! Show de bola, então! Ótimo! Como é que vocês estão, vocês duas? Deusa? Nós estamos bem, graças a Deus, né? Com saúde, né? É! Cada dia mais lindas! O tempo está fazendo muito bem para as senhoritas! Ora! Enquanto eu estou ficando mais feio, as senhoras vão ficando mais bonitas! Não, mas com todo mundo bonito, né? Qual o segredo, meninas? O segredo da beleza de vocês, qual é? Alegria, felicidade, paz, né? É isso aí! Sossego! Eu pensei que era algum produto da Getiki! Estou brincando! E aí, cara? Tudo bem? Jonathan! Tudo jóia com você? O Jonathan tem um sorriso muito lindo, né? Vai ser modelo com toda certeza! Bora almoçar, meu filho! Está pronto? Hoje o tio tem uma surpresa maravilhosa para vocês dois! Quer que eu conte logo? Vai ficar querendo! Não posso contar agora, tá bom? Mas calma! Segura o coraçãozinho que hoje tem presente para todo mundo! Está certo? Aqui nós temos o Danilo! Tudo bem, Danilo? Bate aqui! Tudo jóia! E é isso! Primeiro, a gente vai almoçar, né? Fui convidado! E a Sueli, como é que está? Eu não estou muito bem, não! Não está muito bem de saúde! A Sueli estava comentando comigo que está sentindo uns inchaços na barriga! Na verdade, eu vou revelar uma coisa para o pessoal! Desde que a gente encontrou a Sueli, a Sueli tem idas muito frequentes aos médicos, né? Tem utilizado muito medicamento! E aí, já chegou algum diagnóstico? Alguém já te disse, olha, você tem determinada coisa ou não? O pessoal nunca te falou! Só da minha coluna mesmo! Coluna, né? É da minha cavícula, que está fora do lugar! Está fora do lugar? É mesmo! Meu Deus, estou sabendo disso agora, nesse momento! Pois tem que fazer exames! E eles falaram o que sobre isso? Eles marcaram, mas não me chamaram ainda não! Ah, está aguardando? Uhum! Ai meu Deus do céu! Pois a gente tem que ir fazer uns exames! Porque é muita reclamação! Muita... Né, Deusa? É! É muita coisa! Quais, assim, as principais queixas que você tem? Além dessa coluna, sente dor em algum outro lugar? Não, só na barriga mesmo! Na barriga, ele está sentindo um inchaço na barriga! E os meus pés começam a inchar! É? É! Ai meu Deus do céu! E aí fica toda molinha dentro de casa, né? Ai Jesus! Mas olha, bora organizar! Essa aí dá o médico e essas consultas, tá bom? Tá bom! Combinado? Perfeito! Vamos então almoçar juntos! O nosso cardápio é arroz, feijão e carne cozida! Com batatinha dentro! Com batatinha dentro! Olha aí! É bom pra esses meninos crescerem rápido, né? É mesmo! Pessoal, uma notícia maravilhosa e gostaria de compartilhar com o povo é que a Sueli agora está começando a receber o auxílio, né? Do governo, dos meninos, finalmente deu certo, né? E aí ela mandou umas fotos pra mim, acho que foi antes de ontem da geladeira cheia já recebeu, então a prioridade é... É, aí sobrou, aí eu comprei os remédios pra eles, né? Perfeito! Então tava com... É vitamina que você comprou? Não, remédios vermelho! Aí depois eu vou comprar a vitamina! Isso, muito bom! Aí ela mandou a foto da geladeira com os alimentos, mandou a foto das coisas que comprou, eu fico muito feliz e parabéns! Mas a partir de hoje já é uma renda que a família tem aqui pra poder ajudar na criação dos meninos a manter a casa também, não é isso? Até o final do vídeo a gente também vai falar sobre a nossa casa nova, vamos tirar dúvida do povão, falar dos assuntos mais comentados da semana em relação a você, tá certo? Tá certo! Tu não vai almoçar? Não! Tá sem fome? Tô sem fome! Mas tu tá jantando, se alimentando ou tá tendo dificuldade? Eu como, mas fico muito cheona! Sei lá, aí não dá vontade de comer não? Entendi! Eles gostam de comer caldo! Eles gostam de caldo os meninos, é? Eles comem bem com caldo, ó! Agora com comida seca... Com comida seca eles não gostam, com fritura não! É bom! Minha avó disse que a comida mais saudável é a comida com caldo! É verdade! Eles gostam! E aquele lá não quer carne, quer só o caldo! Ai, só o caldo! Fiquei paralisar, mexer com medo dos cachorros ali também! Tu tem quantos cachorros, Deusa? Três! Três! Aquela ali, de raça, e dois grandões pelo quintal! É! Olha o latido do bichão aí! Dá medo! Deus me livre por lá o quintal dessa mulher! Comi tanto pastel hoje, acolá! Foi mesmo! Uhum! Vou botar só um pouco mesmo! Porque pastel é demais! Tranquilo! Só pra animar mais o vídeo, que eu tô comendo mais! Deixa eu tirar bem aqui um pouquinho de comida pra mim também, pessoal! Tem farinha? Ou vocês não gostam de farinha aqui? Tem não, só acho! Tem lá em casa, lá em casa, tem lá na lata! Tem? Tem! Uma farinhazinha é boa, gente! Meu Deus do céu! Eu gosto de farinha! Gosta de farinha, Deusa? Farinha, pimenta! Farinha! Nossa, eu sou apaixonada! Pimenta, limão e farinha? Uhum! Meu Deus do céu! Tem aqui em casa! É um trio perfeito! Sué, aproveita! O vídeo de pimenta lá na geladeira e limão! Que pimenta é essa, minha irmã? É daquelas que deixa a gente doido? É! Não, não quero não! A minha pimenta só é aquelas pimentinhas pro mercado, só pra dar o sabor! Que uma vez eu fui na casa de uma pessoa e... A minha é feita de vinagre que eu faço! Pimenta malagueta? Não! Pimenta grande! Uma vez eu fui na casa de uma pessoa e toda empolgada, ela botou o molho e eu pra me amostrar! Peguei o vidro! E aí o furo da tampa era muito grande! Moço do céu, eu tive que comer uma comida, a boca pegando fogo! Mas isso aí eu pensei, isso é pra me aprender, nunca mais tem oi grande! Acho que tem um ali em cima da mesa, que é feito com óleo! Tu não dá conta de comer não, Elidão! Não quero não! Deus me livre, queima! Agora a outra é feita com vinagre! Pega a farinha! Agora a farinha com vinagre! Agora limão pra mim, cara, limão é indispensável, sabe gente? Limão é uma delícia! Ainda mais essas comidas de caldo, são muito boas! É! Obrigado, Deusa! Obrigado, Sueli! Nossa gente, o sabor dessa comida tá incrível! Quem coziou hoje a comida? Eu! Sozinha! Sozinha! Então estamos comendo uma comida cem por cento feita pela Sueli! Isso aí de cá foi cedo, olha! Cedo! O cara tocou o bichinho com fome, seis horas! Foi mesmo? As galinhas sem comida, sem milho, os pintinhos novos sem comida! E aí? Foi limpar a casa da mulher, já comprei milho pras galinhas! Já organizou tudo! Coloquei minharina, a folha toda e a panela no fundo ali, com a minharina que os cachorros comerem! Minharina é a matéria-prima do cuscuz, só pro pessoal ficar... É! Entender aí, né? Aí tu faz tipo uma massa, né? Uhum! E pronto! Eles põem um legalzão! Uhum! Quando desfria, bota na vasilha dele e bota pra eles comer! É ruim, a fome dói! É verdade! Que comida maravilhosa! É gostosa, Sueli! Gostosa com comida! Dez vezes por cento! Dez vezes por cento! A deusa falou! Ainda tem um suco bom! Suco de manha! E só vai começar quando terminar! E só bebe um suco depois que come, é? Você bebeu e desbebeu? Não come não! Hum! Precisa aí pular de suco? Hoje eu sou acostumado a tomar suco ou refrigerante ao mesmo tempo que como! E o pessoal disse que é errado! Rapaz, eu perdi para a deusa! E eu comendo rápido aqui, cara! Você está doido, mano! A mulher ganhou de mim! Meu Deus, Thiago! Quando a gente come a comida toda, significa o quê? Sabe? Não! A comida está excelente! Boa! Boa! Brincadeira! Brincadeira, gente! Brincadeira! Olha, o bichinho também terminou junto comigo! Show de bola! Pessoal, olha só! Todo mundo agora está com roupa diferente porque, na verdade, nós somos convidados para um evento muito importante! A inauguração da lanchonete da família do Joel! E a família do Joel fez questão com que vocês estivessem presentes! Acabamos de almoçar, agora há pouco! Muito obrigado, Sueli! Minhas energias estão recarregadas! Ainda tem alguma coisa na panela? Tem! Brincadeira! Oi! Eu quero mandar um abraço para a minha avózinha Lurdinha! Acabou de me ligar lá de vigia no Pará! E agora ela está no interior de São Paulo, acho que na cidade de São Carlos! Um beijo para todo o meu estado do Pará! Um abraço especial! Eu pretendo conhecer muitas cidades ainda desse estado maravilhoso! Vocês conhecem as cidades do Pará? Quais cidades você já conhece? Eu mesmo, só mesmo aqui, o meu Pará só é Goianesa mesmo e Rondon do Pará! E você? Já foi para algum lugar diferente? Tu gosta de viajar ou não? Não! Acredita que eu não gosto muito de viajar não! Sabia? É bom a gente viajar! É bom! É bom conhecer novos lugares, né? É! É porque na verdade eu acho que a minha criação, né? Como a gente não viajava muito, você acaba acostumando! É! Mas eu estou sentindo muita felicidade quando eu saio da minha cidade para vir aqui para Goianesa, mesmo que não seja tão longe, mas já me dá um ânimo! É muito legal! E principalmente chegar aqui e encontrar pessoas como vocês! Nós vamos sentir tanta falta! De verdade! Mas você vai voltar de novo! Vamos! É engraçado, né Deus? A gente conhece as pessoas, aí passa a conviver com elas um tempinho, e aí já começa aquele ciclo de amizade maravilhoso! O pessoal do canal, mesmo de tão, tão distante, passa a acompanhar as histórias de vocês, também já identifica, já olha para Deus, para a Sueli, para os meninos, como se fosse da família deles! Isso é incrível esse sentimento! Sentimento que rompe barreiras! Tudo que é a família, né? Tudo que é a família da gente! É verdade! E o povo tem carinho por vocês, tem respeito e tem admiração! Tá certo? É tanto carinho, tanto respeito e tanta admiração, que todas as vezes que eu venho aqui, tem presente para entregar! Tem ou não tem? Tem! E hoje eu também tenho uma surpresa, daqui a pouco eu entrego a surpresa desses dois meninos lindos! O Bruninho e o Cezinha! Tá certo? É, irmão, sério! Brincadeira, rapaz! Já, já o presente de vocês chega, tá bom? Eu quero mandar um abraço nesse momento especial, um abraço muito caloroso e bota caloroso nisso! Hoje eu pensei que eu ia cozinhar no meio da rua! Tá quente! Quente de mar, meu ovo! Tá tão quente que minha banha cozinhou! Tá certo? Olha, um abraço especial nesse momento para Zélia da França! A Zélia da França mandou um envelope especial para a deusa! Receba as nossas palmas, Zélia! Beijo e um abraço! Muitos anos de vida! Muita felicidade! Aê! Prontinho! Tá aqui o seu envelope da Zélia, diretamente da França para você! Eu quero também mandar um abraço novamente para ela, Zélia da França! Um beijo! Ela manda esse envelope aqui para Sueli! Salve de palmas! Isso! Que Deus abençoe a senhora e multiplique cada vez mais na sua vida! Ótimo! Bom demais! Gente, é muito bom ganhar presente! É! É muito bom ser lembrado, né? É! Alguma de vocês já fez festa de aniversário? Não! Não! Nunca teve festa? Não! Quando é teu aniversário? Dia 2 de outubro! Dia da eleição também! Ô meu Deus! No dia mais importante para o Brasil! É! Dia 24 de outubro! Nossa! Tá tudo longe! Se tivesse mais pertinho a gente ia dar um jeito! Não tem nem como! É! A da Sueli é véspera de Natal! Cara! Que incrível, hein? Que ótimo! Agora nós temos o presente dos meninos! Tá certo? Pra entregar! Ó a carinha deles aí de felicidade! Tá certo? Olha meninos! Esse presente é um presente para vocês dois! Eles são unidos? Às vezes! Às vezes! Vocês vão ficar unidos? Sim ou não? Sim! Esse presente é um presente compartilhado! Ou seja, o Jonathan vai brincar, o Danilo vai brincar, os dois vão brincar juntos! Tá certo? Ótimo! Prometem? Tá bom! O coração do negro já tá tucu, 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 tucu! Coraçãozinho já tá quase pulando! Calma! Mas antes, foco na Sueli porque nós vamos falar de um assunto muito importante! É a nossa nova casa! Eu sei que a ansiedade tá grande no coração dela, viu? A ansiedade tá grande não só no seu, mas no nosso! A gente tá muito feliz de verdade! Eu acabei de estar na sua nova casa! E eu acredito que na segunda-feira agora, a reforma finaliza! Certo? O processo de reforma, ele tem as suas... Surgem novas coisas que a gente não tava prevendo! Mas quando eu entrei na rua da sua nova casa, ela estava de um jeito quando eu fui pra minha cidade e o Paulo, que é o esposo da Fátima, trabalhando na reforma! A minha reação foi mais ou menos essa aqui, ó! Eu vim assim, ó! Presta muita atenção! Desmaiei no meio do sol quente! De tão linda essa casa, minha irmã! Tá vendo? Desmaiou! Gente, eu não cheguei a desmaiar, né? Mas assim, cara, me deu um impacto! Porque o trabalho que tá sendo feito lá, é um trabalho muito bom! Então eu quero, nesse momento, pedir desculpas ao pessoal que acompanha o nosso trabalho! Porque a gente não conseguiu cumprir o cronograma! Eu definitivamente cumpri o que eu havia prometido de estar aqui na cidade essa semana, mas os meninos estão trabalhando na finalização! Mas eles falaram que na segunda-feira já tá entregue a obra! E hoje, eles finalizaram toda a parte de pintura, inclusive a tinta ainda tá fresca! Só que na semana que vem, a qualquer momento, você recebe o seu novo lar! Tá bom? A senhorita desculpa a gente! Desculpa! De verdade! De verdade! Pronto! Olha, não tá demorando! Deus tá caprichando! Tá certo? Tá certo! Pior que não tá demorando mesmo não! É rápido demais, menina! Rápido! Rápido! É uma casa tão linda que o povo passa lá na frente, fica todo mundo de pescoço torto, e eu falo, sai, sai que já tem dono! Já voltaram até proposta de compra! E eu, não, não, não! Viu, pessoal? Então, tirando a parte de brincadeira, nós realmente havíamos prometido a entrega pra essa semana, mas estou aqui pedindo humildemente desculpas a vocês que nos acompanham e dizer que essa semana a entrega realmente não aconteceu. Não foi possível de se fazer, mas ao mesmo tempo eu peço compreensão. O Paulo é o responsável pela reforma. A reforma tá ficando linda, maravilhosa. Só que o Paulo também adoeceu. Ele ficou aí quatro ou cinco dias sem poder comparecer ao trabalho, e eu decidi não colocar outra pessoa porque ele já havia pego o serviço. Então, eu falei, não, recupere-se, que a gente entende, o canal é a família e o pessoal tá conosco. Tá certo? Posso buscar o presente? Sim! Dos meninos? Posso mesmo? Então, vamos lá, nesse momento, Brasil, você acompanha a entrega do presente dessas crianças especiais. Esse presente também veio lá da França. Quem mandou pra vocês foi a tia Zélia. Já tchau, palma! Palmas pra tia Zélia! Olha, meninos, eu não sei se vocês vão gostar. Eu espero que vocês gostem de verdade. Tá certo? Agora é o seguinte, vou pedir pra vocês entrarem lá na casa e eu vou botar o presente aqui. Tá show? Vamos lá, vamos lá. Podem entrando, podem entrando. Fiquem lá dentro. É, só os dois. Se olhar pela brecha, eu vou ver o oi de vocês. Vem aqui, olha, olha, olha. Deixa eu ir lá buscar esse presente Brasil. Eu espero que eles gostem de verdade, né? Eu acho que é o presente que toda criança gostaria de ganhar. É. Tá certo? É, deusa? É verdade. E o que é, deusa? Não vou falar, não, senão eu já escuro. Vamos buscar aqui, pessoal. É. Coração parece que é securado. Não pode ver, não pode ver, não pode ver. Vamos aqui, vamos aqui. Zero quilômetro, gente. Zero quilômetro. Acabou de sair da loja. Será que vão gostar, mamãe? De verdade? É o sonho dele, que ele queria. É mesmo? Algum deles já sabe? Danilo. Pode ir. Calma. Olha, um abraço especial nesse momento para a nossa Zélia, lá da França. Um beijo no seu coração. Você presenteou os filhos da Sueli com esse presente incrível. Como é que a mamãe está se sentindo? Muito feliz. De verdade mesmo? De verdade. Pronto. Meninos, podem vir. Uma bicicleta. Êêêêê! Palma! Cadê a Danilo? Vai Danilo, vai Danilo, vai Danilo, vai Danilo. Ô, Danilo ficou sem reação. Ô, gente. Ô, gente. É tão lindo, né? Ô, Danilo. Vem cá, paizinho. Vem cá. A bicicleta é de vocês. Deixa eu te botar mais para cá. Vem cá também. Vem cá. Vem cá os dois. Vem cá os dois. Olha. Pega na bicicleta. É de vocês. Segura. Olha aí. Tá vendo? O Danilo já sabe andar? Já o Danilo vai ensinar o Jonathan. Muito em breve. Tá certo? Mostra mais detalhes para a gente aí, câmera, nesse momento. Olha, quem mandou para vocês foi a tia Zélia. Bora mandar um beijo para a tia Zélia? Isso, tia Zélia. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Olha aí. Os caras estão motorizados. Uma bicicleta zero quilômetro para eles. Que coisa mais linda. Gostaram? De verdade? Ótimo. E o Danilo sabe andar mesmo? De verdade? O Danilo sabe? Não cai não. O Danilo sabe. Pois o Danilo vai fazer um teste agora dele na rua, ao vivo, para o pessoal que está acompanhando. O Danilo já sabe andar e o Jonathan vai receber os conhecimentos do irmão logo logo. É ou não é? Pronto. Gente, nós vamos nos despedindo aqui desse vídeo, mas você vai ver as imagens do Danilo percorrendo. Se despeça no pessoal, Deusa. Muito obrigado. Tchau. Um beijão. Sueli também. Muito obrigado. Tchau. Um beijo para vocês. Danilo, manda um beijão para o pessoal. Isso. Jonathan, manda um beijo especial para o pessoal. E é isso, gente. Nós nos vemos na próxima oportunidade. Tchau, tchau. 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 Tchau.